E aí pessoal, beleza? Emi Molina aqui na área. Pra dessa vez fazer um vídeo um pouquinho diferente, eu vou até misturar dois assuntos que não tem nenhuma conexão com o outro, mas pra aproveitar o mesmo vídeo, né? Primeiro, mudança aqui no Top Blitz Brasil, uma mudança que fazia um bom tempo que não acontecia e o Sup deixou temporariamente, né? Eu acho que esse é o primeiro aqui no Rank Blitz Brasil. E aí o FIA deu uma engrenada boa essa última semana e passou o HATE ali, mas como vocês podem ver, a diferença tá bem pequena, então pode ser que hoje mesmo, amanhã, sei lá, o Sup já passe de volta aí, sei lá, fica essa trocação. O Cricor também tá numa ascendência aqui boa, né? Esses dias ele até chegou a 2.900, se não me falha a memória. E eu também tô aqui, de olho aqui, numa, sei lá, numa, pegar uma vibe boa aí e subir uns pontinhos. Mas eu não tô muito focado em jogar Blitz esses dias, não. E tem um, no Top 10 aqui, tem dois nicks anônimos que eu não faço a menor ideia de quem seja. Esse Adriana Lima AL e o Alto RAM, pode ser nick de qualquer pessoa, imagina que são brasileiros mesmo. Só que assim, pode ser qualquer conta anônima de qualquer pessoa aí, né? Ah, e tem um décimo aqui, o Vamos Amigo também, né? Mas, beleza. Então, só pra alterar. Só pra mostrar essa alteração. No Bullet, deixa eu ver como é que tá, que eu... No Bullet, muito tempo que eu não jogo, eu tô inativo no Bullet, milhões de anos. Meu rate aqui tá 2.900, mas assim, eu nem lembro a última vez que eu joguei Bullet. Segue ali o William Healy com 3.100 nos Ultra Bullet dele, só joga a partida ou de 15 segundos, eu acho, ou de 10. Uma loucura lá, ou de 30 segundos, eu não sei. Mas, enfim, tá aí, com esses 3.100 dele aí, né? Aí depois o Ivan Mesquita e o Thiago Pereira, o Cripo em 4º lugar, né? Também tem uns nicks esquisitos aqui, não sei. E aí vai. Vou voltar aqui pro Blitz, que é um levante mesmo. Tá. E hoje, eu agora mudando um pouco de assunto, né? Mas aproveitando a emenda tudo, eu joguei umas hoje com um cidadão aqui. Deixa eu colocar aqui o layout. Eu joguei com esse cara aqui, Nick.nick1. Até o break. Beleza, né? Eu joguei várias com esse cara, né? Inclusive, até ter uma mini farmada nele. Nada muito estrondosa. Acho que eu fui de 2.830 pra 2.849, né? 20 pontinhos ali, aproximadamente, ganhei com ele, né? E beleza, né? Até mostrar aqui, por exemplo, a última partida que eu joguei com ele. Mas tem um detalhe curioso. Primeiro, deixa eu mostrar aqui a última. Essa daqui, acho que o cara já tava tiltado. Eu tava fazendo qualquer coisa aqui. Eu já tinha acionado o modo Scanners, né? Entrado na mente do Capivara, explodido ela, né? Aquele filme Scanners. Aqui eu já tava jogando qualquer coisa. Agora eu vou tentar ganhar esse finalzinho do peão isolado. O peão é isolado, né? Geralmente o peão é de isolado, né? E beleza. Várias partidas que eu joguei com esse cidadão foram nessa pegada de ganhar finais. E aqui ele interrogou. Por que ele interrogou? Eu não sei por que esse lance. Não, aqui foi uma capivarada, né? Por que eu não tomei assim, né? Pra entrar com o rei e ficar com o tema. É uma loucura da minha cabeça. E aí numa posição que tava... Ele tava numa espécie de fortaleza, né? O que é fortaleza? É só ele ficar, tipo, parado aqui que não tem como eu quebrar a defesa dele. Aí o cara iniciou aqui o protocolo de autodestruição. Ele começou a colocar os peões todas nas casas brancas, né? O que é uma falta de conceito absurda em finais, né? Você ter um bispo de casa branca você vai evitar o máximo possível colocar os peões em casa branca. A não ser que tenha um contexto, sei lá, fruto da abertura. Mas assim, voluntariamente você pegar e colocar os peões, eu falei não, vou ter que te dar uma aulinha agora, né? Aí eu acabei colocando ele em zug, né? Se ele mover o bispo eu entro pra D1 e se ele afastar o rei eu entro pra D4, né? O cara tomou uma aulinha gratuita aqui e abandonou, né? Mas beleza, né? Teve outras partidas também que foram bem nessa temática, assim. Falar, levando pros finais e tal. Manobro daqui, manobro dali. O cara é meio atacadista, né? Mas assim, mesmo com uma técnica de finais um pouco limitada do cidadão, né? Tipo essa daqui que ele instruiu assim de graça, né? Ele até tava meio que conseguindo posições equilibradas ali comigo. Aí beleza, né? Terminou o match, né? Eu falei, ah, deixa eu conferir quem que é o cara, né? Eu ganhei dele, se não me engano, foi o placar, foi tipo assim, 6x2? Foi algo assim, deixa eu até ver. Não lembro, né? Ótico B. 1, 2, 3, 4, 5. Ganhei 5, empatei 2. Perdi 1, então. Foi 6x2, exato. E 6x2 o cara, né? E algumas partidas, tipo, ele oscilava, né? Entre uns finais horrorosos, tipo esse aqui que ele jogou, e umas outras partidas de ataque que ele criava ali, coisa absurda, que eu tinha que me defender. Absurdamente, né? Aí eu falei, é, o cara é 276,39, né? Depois que terminou, eu falei, ah, deixa eu ver se tem informação do cara, né? Aí eu fui no nick do cara, ali dispõe o IDFID dele, né? Vou até colocar aqui, eu já tenho até no histórico aqui, aqui o IDFID dele, o que acha, né? Mais fácil assim. Aí eu fui no IDFID do cara, é, o cara aqui, e eis que me aparece um cidadão de 1.752 de hate, nascido em 2004, então tem 20 anos, da Grécia. E eu falei, aí eu pensei, eu ainda sigo pensando, eu falei, pô, tem alguma coisa estranha, né? Porque, tipo, o cara, 1.752, ele jogou várias partidas comigo, assim, duríssimas ali, tipo, sei lá, 2.700, no blitz, né? 2.700 pra cima, né? Tanto que é o hate dele, 2.700. 1.750 e outra coisa, não é nenhum prodígio, né? Tipo, não é nenhum daqueles, porque assim, se fosse um cara 1.700 da Índia, por exemplo, da Rússia, de 10 anos de idade, mas que, você vê que o moleque, você imagina, né? Que deve estar estudando 50 horas por dia, aí você fala, e também às vezes está desenvolvendo durdamente, aí você fala, beleza, esse hate é só temporário, mas com 20 anos, querendo ou não, é uma coisa que está um pouco mais consolidada, né? Claro que dá pra mudar, dá pra pessoa evoluir muito ainda, com 20 anos e tal, mas, mas tipo, não é aquela evolução daqueles prodígios, tá, de ideia, tipo Faustino Ouro da vida, outro, outro estágio, né? E aí eu vejo o cara com 2.739, deixa eu ver até o ápice dele aqui, quanto é que foi, né? E tipo assim, umas partidas duras assim pra ganhar dele, né? Já teve 2.810, alcançado o 1º de março desse mês, é 1º de março, né? Esse ano eu quis dizer, 2.810, o Bullet, o cara já teve 2.810, aliás, está no recorde, então assim, o que eu estou falando, o rápido dele já teve 2.710, e atualmente tem 2.6103, tudo bem que são poucas partidas, mas o rate absurdo, o meu rate rápido deve ser, sei lá, 2.300, chutando aqui. Então assim, umas coisas que não bate, entendeu? Não bate, assim, o cara ter 1.700, e esses números aí, tanto de Blitz, Bullet, e rápido assim, no chess.com, né? Muito esquisito. Até eu deveria ter, precisar se ele tem conta no Leachess também, para conferir, mas isso aí eu vou deixar para os espectadores aí, mais curiosos. Então, por que eu estou falando isso? Por exemplo, se a gente pegar até o ranking Brasil, deixa eu voltar aqui no ranking Brasil, se eu pegar o ranking de PIX, ó, vamos pegar os caras acima de 2.700. Aqui, por exemplo, o Tomiello tem 2.200, eu acho, é 2.200, eu acho que esse, tem 2 Tomiello, um tem 2.200, outro tem 2.300, um negócio assim, 2.100, 2.300, Lucas Mito, 2.400, Leitão, esse aqui é o, Carinhão lá de São Paulo, tem 2.200, ou já teve 2.300, se não me engano, Evandro, o Quint, esse aqui é um anônimo, que pode ser qualquer jogador, aí o Iago, esse aqui é o Leonardo Bispo, que tem quanto, uns 2.100 no mínimo, 2.200 talvez, não sei, é, William Hill, é, esse aqui está com uns 2.000 de feed, eu acho, porque também não está jogando torneios, que teria 2.600, 2.200, é, 2.000 anônimos, Ivan Mesquita, 2.200, aí depois, eu, o Crico, o Sup e o FIA, né, o que eu quero dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, eu mesmo, 2.700 para cima aqui, não tem ninguém, 1.700 de feed, não tem, nem próximo, é, se você baixar aqui, tirando os anônimos aqui, né, pegar aqui a turma 2.600, o, 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 o Zenzo aqui, que é o Armin Prodia, ele tem, é, já teve 2.400, né, está com 2.300 em alguma coisa, eu acho, 2.400, eu sei, estou meio por fora do hate dele, esse aqui é um grande mestre gringo, ele que está comandando o Brasil, tem, sei lá, 2.500, esse aqui é o mestre feed, ah, não faço ideia quem é, esse aqui é o Thiago Pereira, tem 2.150, eu acho, esse aqui eu não sei quem é, mas de qualquer forma, assim, é raríssimo os casos aqui, pelo menos assim, até acima de 2.600, não tem ninguém, 1.700 de hate, não tem, você pega até o Berardino aí, da equipe olímpica, é, é, 2.500 de hate, o próximo 2.500, está aqui com 2.590, e aí vai o cidadão aqui, cadê o cidadão? Olha lá, cara, não, é, é umas coisas que, eu sei que, vou voltar aqui, e aí vai esse cidadão aqui, 1.752, quer me convencer, que ele tem, dois, esses números aí absurdos aí, do chess.com, para um hate feed, de 1.700, é tipo, é incompatível, sabe, não fecha, não sei que fosse, sei lá, o caso, a la Faustinoro, mas não é o caso, tem 20 anos, o todo tem 10, é um faustino ouro da vida, até, não, mas é, moleque ele prodige, que daqui a pouco, o leite dele explode, absurdamente, não é, entendeu? Então, tem umas coisas, um xadrez online, eu sei que, alguém pode argumentar, assim, ah, mas esse cara, ele é bom só de blitz online, talvez um pensado, ele não é, mas mesmo assim, é, 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 muito estoante aqui, a, a correlação de hate feed, e, e o, hate blitz online, entendeu? Sei que eu tô dando um anti-kraminique aqui, né, o kraminique, essas neuras, mas ele, eu não tô falando que tá cheatando, nem nada não, só tô falando que, não tá fechando a conta, o cara comigo, ele até nem jogou pra modo cheat, não, partidas comigo foram até, bem indecentes, assim, na verdade, foram até indecentes pro xadrez, mal jogadas, no geral, né, eu, eu não acho que ele cheatou comigo, pelo menos, né, mas é uma coisa que não fecha, entendeu? Então, tem alguma coisa estranha nesse cara, hein, alguma coisa, ou, ou, sei lá, realmente o cara, ele é o 1700, mas, assim, sei lá, tá estudando 10 horas por dia, e aí, a força dele de jogo tá, cada mês que passa, tá subindo 100 pontos, sei lá, né, pode ser, né, ou alguém jogando na conta dele, ou dando aquela chitadinha baixa, né, também, né, mas é bem curioso esse caso aí, seria o 1750 mais forte do xadrez online do mundo? é curioso, velho, não fecha a conta, e comigo, como eu disse, eu joguei oito vezes com ele, é umas partidas, nada, nada fácil, assim, de ganhar, várias ali, eu tive que ganhar no finalzinho, que pra mim, não é nenhum problema, eu adoro jogar uns finais, mas assim, não era, teve algumas que eu tive que ganhar no tempo, enrolar, entendeu, então é, é esquisito aí, será que é aqueles caras, é, sub 1800, que, no blitz online, o cara vira um leão, o xadrez pensado vira um gatinho, mas é estranho, esse cara é bem estranho, eu não sei o que passa aqui, não sei se é cheating, se é alguém jogando a conta dele, o irmão mais velho de jogando, não sei, mas é isso aí, que eu só queria compartilhar, e levantar essa peteca aí, o pessoal, é debate, tranquilo, então é isso aí, não esqueça de se inscrever no canal, se eu não, sininho, comentar e compartilhar, valeu, abraço, tchau,